Bem, pessoal, tudo bem? Vou falar para vocês uma notícia muito triste, infelizmente, né? Mais uma famosa que nos deixa, e precocemente, hein? Pois é, ela que estava apresentando novela, estava num serial muito importante aí, a Cindy Mendes, cantora e atriz que protagonizou a série e o filme Antônia. Nos deixou neste domingo, dia 8, em São Paulo. A notícia foi divulgada nas redes sociais, inclusive pelas amigas e colegas de cena, Negra Li, Leila Moreno e Quelina. A causa não foi divulgada, mas a gente já tem noção aqui de que tinha sido uma complicação decorrente de pneumonia. Muito nova, né? Inclusive, foi postada aí várias condolências e homenagens. A atriz, que era muito nova, a Cindy Mendes, infelizmente, foi precocemente. Foi no domingo, em São Paulo. A Cindy Mendes, cantora, atriz também no seriado e filme Antônia. As atrizes amigas, a Negra Li, a Quelina e a Leila Morena, prestaram suas homenagens. Bom, é isso. Informação dada para você. Se inscreve no canal, deixe seu like, ative a notificação e comente. A gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho